Davi foi pego pelo boi Boi, boi, boi Boi da cara preta Pego o Davizinho Que tem medo de careta Boi, boi, boi Boi da cara preta Ele quer gargança Ele quer medo de careta Boi, boi, boi Boi da cara preta Vou pegar o Davi Que não quer dormir Peguei! Ah, essa não! Samuquinha, o boi pegou o Davizinho Boi, baia Ei, boi, devolve o Davizinho agora! Se você quer ele, vem pegar Olha, Samuquinha! Um balde cheio de água Eu vou jogar no boi Toma, seu boi! Ai, fiquei todo molhado Agora eu vou ter que me secar Pra não ficar resfriado E vocês, crianças, me aguardem, viu? Porque eu voltarei! Boi, boi, boi Boi da cara preta Pega esse menino Pega esse menino que tem medo de careta Boi, boi, boi Boi da cara preta Olá! Estamos no canal Davi E o canal Max Kit Se vocês gostaram, se inscreve no canal E dê um like E nos sigam no Instagram E no TikTok também Tchau! Tchau! Oh! E o nosso site também www.davissomelmaxkit.com.br Boi, boi, boi Boi da cara preta Tchau! 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 Tchau!